E aí galera, estou no caminho para conhecer esse incrível Uniter que eu vi recentemente. Estou muito, 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 muito feliz de conhecê-la. Ela é uma cantora muito boa, nós vamos cantar juntos. Porque o estúdio é dentro do estádio do Morumbi. Nossa, é muito grande, eu nunca vim aqui. Eu vou entrar agora na arena, ai meu Deus do céu, vou entrar. Eu já estou aqui dentro do estúdio e olha como é maravilhoso ele ficar dentro do estádio. Não sei se dá para ver direito aqui, dentro do estádio. É muito lindo, é grande. Eu estou muito animada, hoje vai ser um dia muito incrível. Vou conhecer um dos membros do Narinari, vou cantar junto. Eu estou muito animada, nossa, é demais. Oi, eu sou a Nina e eu estou muito animada porque hoje eu vim gravar aqui no estúdio. É, me pergunto. Olá. Olá. Tudo bem? Oi. Tudo bem, amor? Eu posso não te abraçar, ela vai dar as ruas. Tudo bem? Tudo bem? Prazer em conhecer vocês, gente. Arrasou, finalmente estamos aqui. Você é a Nina? Eu sou. Você é tata. Obrigado, tata. Você é tata. Ok, Nina é about to do her first take in the studio. Woo! This is my first time in the studio, and it's like really cool. It's very beautiful, and I'm a little bit nervous. I hope I do a great job. Who would think that love took the time to see? We'll be better together, you and me. You and me, baby. Who would think that love? Let us find a way. Never tell the name better, no baby. Ready? She said she can't do this in only 20 seconds, so one, two, three, go. Wait, this is crazy. What? Oh my god, look at it. It's already... It's already happening. Wait, this is insane. What? Almost, almost, almost. Whoa! Oh my god! Look! My god. She sings and she does that. Okay, we're done. We finally recorded the entire song, and it was a pleasure being part of your first time in the studio. My first time in the studio was amazing. I was so nervous at first, but when I started singing, it was an amazing feeling that I don't know how to describe. I'm very happy. Oh, that's so good. My favorite part was meeting Annie. I'm here. Yeah. Singing with Annie was so unreal. I just couldn't believe, and she was right by my side singing with me, and I was like, is she real? Is she really here? Seeing her having success makes me believe that my dreams can come true. She also signed my guitar. Look. And I brought the Brazilian flag, and she signed for us. And it makes me very happy, because you guys are so amazing, and I'm pretty sure that we are the best fans in the world, and I just can't believe it. That lads put this out to my soul. I'm happy. Listen. That lads don't want to wait for you.